A nossa disciplina é a disciplina Políticas Educacionais. O objetivo dessa disciplina, como nós falamos anteriormente, é apresentar para vocês como é que o Estado brasileiro se organiza para oferecer para a população políticas públicas e educacionais, que sejam elas distributivas, redistributivas ou políticas educacionais relacionadas à legislação que normatiza todos os sistemas educais no Brasil. E, para nós desenvolvermos todas essas temáticas ao redor do tema maior, que são as políticas públicas, nós iniciamos explicando para vocês sobre o que é política. Porque, quando nós falamos de políticas educacionais, nós percebemos que a primeira palavra que tem peso para o nosso entendimento é a palavra política. E aí, Arendt vai dizer que a política é uma dimensão essencial da condição humana. Algo que não pode ser dispensado, colocado de lado, sem que essa mesma condição se altere de forma irreparável. Ora, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ser humano é um ser político. E aí vai uma observação que precisamos fazer com toda a delicadeza, com toda a precisão conceitual. Política aqui desenvolvida, a palavra, não é política partidária. Existe a política partidária, no qual a pessoa se identifica com determinada ideologia de um grupo de pessoas que se organizam ao redor de um projeto político partidário. Esta política a qual nos referimos é ação humana, a decisão humana, a interação humana com o seu mundo social. Toda vez que o ser humano toma uma decisão sobre quaisquer áreas de sua existência, essa decisão é uma decisão política. Por que uma decisão política? Porque é uma posição política. Porque essa decisão, esse comportamento, ele não é um comportamento apenas do homem, de si para si mesmo. É um comportamento que tem referência direta com o mundo social no qual o ser humano pertence. Quando o ser humano age, ele não age com referência somente a si. Ele age a partir de referenciais sociais. Toda ação humana, todo o pensamento humano, toda a decisão humana tem consequências sociais. Portanto, todos esses três elementos têm relação direta com a palavra política. É nesse sentido que Arendt vai dizer que a política faz parte de uma dimensão essencial do ser humano, visto que o ser humano é um ser essencialmente político e não pode negar isso. Como falamos anteriormente, aqueles que advogam a ideia de que não gostam de política, que não se envolvem com política, que preferem uma suposta neutralidade política porque estão cansados de conviverem com sistemas políticos que não dão respostas adequadas às demandas, às necessidades da sociedade, essas pessoas que afirmam essa suposta neutralidade estão completamente equivocadas. porque até essa suposta neutralidade que não existe efetivamente é uma postura política. Porque essa não ação positiva diante de determinados contextos ou situações da sociedade é uma situação, é um posicionamento, é uma atitude. A atitude política não é somente de agir. A atitude política é também o do não envolvimento. Só que o não envolvimento, que também é uma forma de ação política, é uma ação que contribui para a manutenção do status quo. É uma ação que contribui para a manutenção da situação na qual até a própria pessoa diz que está cansada de conviver com aquela realidade. Portanto, quando a pessoa se nega a agir na sociedade, quando uma pessoa se diz neutra em questões políticas, porque não gosta de debater sobre isso, essa pessoa, na verdade, está tomando uma posição, a partir do comportamento dela, de reforço quanto ao sistema na qual toda a sociedade se encontra. Portanto, é nesse sentido que Aris vai dizer que a política é uma condição ou é uma realidade essencialmente humana, porque o ser humano é um ser político. Mesmo quando age a favor de um sistema, quando ele age contra um sistema, opinando, dizendo que não concorda, ou quando ele diz eu não sou contra nem sou a favor, eu estou aqui na minha, não gosto de me envolver com a política, já se envolveu, já tomou o seu partido. E qual é o partido? É o partido da manutenção daquilo que se faz presente na sociedade. Então, é preciso que nós tomemos isso como verdade, como realidade, primeiramente teórica, para que nós possamos perceber o nosso compromisso com a educação do Brasil. Isso quer dizer que a qualidade da educação no Brasil depende de nossa intervenção, de nossa mobilização quanto ao destino da educação no Brasil. Na medida em que eu me mobilizo com outras pessoas, na medida em que eu opino a respeito do destino que a educação do Brasil está enveredando, eu estou assumindo a minha postura como ser político que, na minha ação positiva, deseja que alguma coisa nova se materialize ou que aquilo que está posto na sociedade se mantenha e se aperfeiçoe. Então, como diz o nosso material, se trata de algo que está dado ao ser humano entre as condições que separam da política temos a alienação, a ignorância, ou seja, a não apropriação do conhecimento crítico. Aí vem a pergunta o que é alienação? O que é alienar? Alienar é você entregar para o outro aquilo que é seu. Nesse sentido. então o ser humano é o único ser capaz de olhar o mundo ao seu redor, identificá-lo, olhar para si, ter a autoconsciência da sua existência, perceber-se como um ente diferente da natureza, porque embora nós pertencermos a esse mundo, nós seres humanos, em certo aspecto, nós podemos nos diferir dele, considerando que nós somos seres capazes de refletir sobre o mundo ao nosso redor e mudar o mundo, dominar o mundo, nesse sentido. E alienação nada mais é do que você pegar esse senso crítico, essa individualidade, essa racionalidade, essa avolição, avolição, vontade, certo? E você entregar para uma outra pessoa e dar à outra pessoa a legitimidade de dizer o que você deve pensar, o que você deve crer, como você deve agir. Nesse sentido, a ação política racional, a ação política proposital, a ação política positiva, diante de um contexto de políticas públicas educacionais não adequadas, esse posicionamento positivo é exatamente o contraponto a tudo aquilo que é a alienação. A alienação, nesse sentido, seria a aceitação sem contestação. A alienação significa a aceitação sem nenhuma dúvida de tudo que está posto na sociedade. considerando que tal pessoa, que tal grupo, seja ele qual for, religioso, político, filosófico, humanístico, porque fala bem, porque representa a população, porque está numa posição de poder necessariamente sempre que é o nosso bem e o bem da população e que, portanto, essas pessoas ou esses grupos não são passíveis de erro. quando nós pensamos a partir dessas categorias, isso mostra que o processo de alienação ou já está em processo em nós, hoje já se instalou em nós. Os seres humanos são seres falhos, as instituições humanas são instituições compostas de seres humanos, portanto, as instituições também são falhas. Todas as relações humanas são relações de poder e aqueles que estão no poder querem se manter, os que saíram querem voltar e os que nunca estiveram no poder querem estar no poder. Por isso, quando nós falamos dessa ação política, quando nós falamos da necessidade de mudar o mundo, certo? A realidade histórica que milita contra essa mudança, a realidade histórica que impede a transformação da sociedade, à realidade histórica que inviabiliza qualquer política pública educacional de ajuda efetiva aos expropriados da sociedade, ou a melhoria dos serviços educacionais, nós chamamos de alienação, de ignorância. Porque essas pessoas alienadas, elas sempre olharão para o sistema educacional, certo? Seja ele oferecido por qualquer corrente política partidária ou ideológica e sempre olhará sobre uma perspectiva positiva, como se tudo que pudesse ser feito para a educação já está sendo feito e nada poderia ser melhorado. Sempre pode ser melhorado, sempre pode ser aperfeiçoado, sempre existe algum tópico que não está sendo gerenciado ou administrado adequadamente. E na medida que nós assumimos a nossa postura como seres políticos, pessoas críticas, analíticas e pessoas que podem e devem intervir na sociedade, nós começamos a perceber que as coisas vão gradativamente mudando. Portanto, o ser humano é um ser político e, ao contrário dessa posição política proativa para transformar o mundo, existe a posição de alienação que contribui para a manutenção da sociedade, a manutenção do status quo e daqueles que estão no poder. aí nós desenvolvemos a ideia de que a política é um tema complexo e, na verdade, o é. O conhecimento científico não consegue compensar, nós não podemos conseguir pensá-los do senso comum. Veja, o senso comum está muito associado à alienação, o senso comum está muito alienado à ignorância. A vez do senso comum, não é fruto de uma percepção má das pessoas, mas as pessoas às vezes têm alguns conceitos muito idílicos a respeito das pessoas que estão no poder. Às vezes, as pessoas têm um pensamento muito positivo a respeito dos outros e não conseguem perceber que os outros, as outras pessoas, aqueles que estão no poder político, econômico, muitas vezes estão lá com objetivos outros que não sejam aqueles objetivos relacionados ao bem comum. Então, essas pessoas, elas pensam que se tal pessoa foi escolhida como vereadora, vereador, prefeito, deputado, presidente, às vezes, veio de um estrado muito baixo da sociedade, uma pessoa sem educação, ou foi a primeira mulher a ser presidente, ou foi, de repente, o primeiro militar, a pessoa fala muito de Deus. Então, todos esses elementos que nós estamos falando aqui, desde o operário, desde a mulher, desde a pessoa que fala muito em Deus, desde o primeiro presidente pós-período militar, aí nós vamos colocando determinadas virtudes ou suportas virtudes nas pessoas e nós vamos imaginando, a pessoa comum vai imaginando que essas suportas virtudes vai garantir que essas pessoas sempre vão fazer o melhor, sempre têm a melhor intenção e, na verdade, não, nem sempre. Toda a relação política, toda a política partidária, política administrativa do Estado, existe um emaranhado de relações de poder, existe um emaranhado de interesses, os mais diversos, dos interesses, os mais legítimos aos mais sórdidos que as pessoas ocultam. e, para poder entender o mundo político, é preciso ter aquele feeling, aquela compreensão teórica, aquela percepção do mundo político no sentido científico da palavra, para que nós, que pertencemos à população, que escolhemos os nossos representantes, possamos escolhê-los com esperança, mas sem perder o senso crítico de que eles podem errar e eles também vão acertar. e que, a partir dessa análise crítica, apoiá-los quando estiverem certos e rechaçá-los e negá-los e criticá-los quando estiverem errados. Porque a boa saúde das políticas públicas educacionais dependem disso, dependem do fato de que a população vai procurar desenvolver um conhecimento científico, um conhecimento crítico das atividades políticas e do estabelecimento das políticas públicas educacionais. Sem nenhuma paixão partidária, sem nenhuma paixão filosófica, sem nenhuma paixão com uma identidade personalística com aquele que está no poder, sem nenhum vínculo ou paixão ligada à religião, algum preceito filosófico daquela pessoa que foi colocada pela população na tarefa de administrar a educação pública, desligados de tudo isso, mas focados em uma visão crítica, científica da política, é que a educação vai poder desenvolver, vai poder alcançar novos patamares de aperfeiçoamento para toda a população. Quanto maior o senso comum, quanto mais enfraquecido o conhecimento científico dos processos políticos, mais a população tem o que perder, infelizmente, porque em todas as áreas, quer seja na segurança pública, quer seja na saúde, como também na educação, que é o nosso foco, os projetos não se desenvolvem adequadamente, às vezes muito dinheiro é dispensado, mas não há uma gerência adequada, e muitos projetos começam e não finalizam dentro dos objetivos propostos. Quanto mais consciente a população, melhores as políticas públicas, entre elas as educacionais. Aí nós vamos ver aqui, nós vamos perceber que um dos pensadores, um dos pensadores que falou sobre a questão política foi Aristóteles, e Aristóteles colocou o seguinte, que a política não é inerente aos homens e nem às mulheres, porque sua apropriação se dá nas relações sociais, observa, o pensamento dele. Portanto, a política não está neles, mas entre eles, nas suas relações sociais. É o pensamento de Aristóteles, segundo esse teórico. Você vai dizer, mas qual é a diferença aqui, professor? A diferença é que Aristóteles enfatiza as relações interpessoais. Se alguém perguntasse para Aristóteles, Aristóteles, onde está a política? Aristóteles dizia, olha, a política não está no indivíduo em si. O homem sozinho, ele não faz política, o homem faz política em referência ao outro. Quando ele decide algo, ele decide e a sua decisão interfere na vida do outro. Então, as decisões do professor Israel, interferem na vida da Elisabeth, interferem na vida da Carla, interferem na vida do João. E é nessas decisões que tem relação direta da convivência desses seres chamados seres humanos é que a política emerge, ela se desenvolve e ela se aperfeiçoa. Nesse sentido, quanto maiores as nossas relações humanas, quanto mais próximas estiverem as a nossa percepção, a mais próxima da nossa mente, mais clara na nossa mente, que as nossas decisões são decisões políticas, interferem na vida das pessoas, nós seremos pessoas mais cuidadosas nas palavras, nas ações e também nas omissões. Quando nós nos recolhemos, de repente, para um processo de apaziguamento da nossa mente, apaziguamento do nosso coração, para melhor olharmos a realidade, analisarmos a realidade e ajuizarmos sobre ela. Às vezes, a ação política de por um pouco pensar e de se excluir por um pouco, ela é importantíssima para depois assumirmos uma ação positiva diante da realidade social, econômica, política e educacional do nosso país. Portanto, Aristóteles vai falar, vai dar ênfase nessa interação. E aí é que vai a importância dos movimentos sociais, dos movimentos de classe. Porque nessa interação das relações sociais, os interesses coletivos emergem, eles se organizam e se tornam pauta para se apresentar diante dos nossos governantes. E isso é política. Se nós perguntarmos em tese, em tese, quem são as pessoas mais interessadas na educação no Brasil? Em tese. Ou quem deveria, qual seria o grupo mais interessado na educação no Brasil, mais engajado nas políticas educacionais, mais críticos e mais também prontos a aplaudir e afirmar aqueles projetos políticos educacionais que estão dando certo. resposta, os professores, os educadores, os cientistas da educação, os pedagogos. Certo? Isto porque, considerando que a política se faz nas relações humanas, é nesse contato com outras pessoas da mesma formação, com os mesmos interesses, que ponderam e afirmam a importância da educação para a sociedade, para o indivíduo, é a partir desse âmbito de diálogo, de conversa, de convivência com essas pessoas que valorizam isso, que as políticas públicas educacionais podem ser refinadas, podem ser questionadas, podem ser melhor implementadas, melhor avaliadas e assim por diante. portanto, não desvalorizemos os momentos de reflexão a respeito da educação quando desenvolvidos por uma coletividade que pensa a educação de uma forma científica e comprometida. Arendt vai dizer que o sentido da política é a liberdade. Ela trata das relações entre os diferentes e lhe cabe organizar essas relações. E aí, o que nós temos aqui? que a verdadeira política, a política no sentido mais essencial da palavra, ela aponta para a liberdade do outro de falar, a liberdade do outro de opinar. Quando nós falamos de educação, eu penso que é um dos temas mais complexos que poderíamos tratar, porque existem muitas vertentes, muitas teorias, muitas correntes de pensamento, existem muitos projetos sociais idealizados a partir da percepção da importância da educação. E se nós somos pedagogos, se nós estamos envolvidos, de fato, comprometidos com a educação, nós precisamos entender que o respeito ao outro, que conceder ao outro a liberdade de pensar a educação a partir dos seus parâmetros, é elemento essencial para que o próprio processo educativo se desenvolva. Ora, cada partido político tem uma perspectiva diferente sobre a importância da educação. Cada governante tem uma percepção diferente sobre o que é educação. O que me deixa, o que me estranha, o que é estranho a mim, é quando pessoas fazem das políticas partidárias a bandeira fundamental pela qual tudo é discutido na sua vida. como assim, professor? Da seguinte maneira, quando eu estou comprometido com uma política partidária, tudo aquilo que o outro partido fizer para mim não presta, não é interessante, não é adequado, porque a minha ideologia, o meu foco não é a educação, mas é a minha ideologia partidária, é o meu grupo de pessoas que pensam igual a mim. Então, nesse sentido, nós não entendemos o que é a educação e nem entendemos a educação como o bem maior com o qual nós estamos envolvidos e comprometidos. É preciso, sim, ter uma ideologia filosófica, religiosa, você pode se identificar com uma ideologia política, e eu penso que isso é importante. Agora, mais importante do que todas essas ideologias é nós percebermos que a educação não pode estar escrava a uma vertente política, filosófica, religiosa, qualquer outra corrente de pensamento. Nós podemos, das mais variadas correntes de pensamento, utilizarmos o que melhor essas correntes têm para desenvolver o melhor sistema educacional que poderíamos imaginar ou poderíamos construir no Brasil. E aí nós podemos dizer que a política transforma a história. Se a minha perspectiva política é correta, é adequada, se a minha política não é uma política partidária, fechada a um conjunto de conceitos dogmáticos, como se fosse uma religião, quer seja um sistema político ou dogmático ligado à figura de uma pessoa emblemática, aquele é o meu líder. Se o meu foco é a educação em si como um ente importante para o desenvolvimento humano, então haverá transformação social. Porque eu buscarei você buscará as melhores experiências educacionais, os melhores sistemas, as melhores estruturas, não importa de onde elas emergem, mas as melhores estruturas, as melhores ideias, as melhores organizações serão vistas como oportunidades em si mesmas para a melhoria da educação no Brasil. e nós vamos perceber que o Marx deu uma grande contribuição à percepção da educação, porque ele vai mostrar que a educação tem uma relação direta com as questões econômicas e que, infelizmente, na história da humanidade, os processos educativos, que o sistema educacional, durante a história, predominantemente, sempre foi apresentado, sempre foi oferecido para as classes poderosas, para as classes que economicamente eram valorizadas na sociedade. Nesse sentido, podemos dizer que o sistema educacional sempre foi utilizado como plataforma de manutenção de poder daqueles que estavam desenvolvendo determinadas políticas na sociedade ou estavam no governo da sociedade. Nesse sentido, aí, é preciso fazer um contraponto a essa busca pela hegemonia, por essa busca por se manter no poder. E o contraponto é ter uma atitude, uma ação que na pedagogia e na sociologia nós chamamos de praxis. A praxis não é simplesmente uma prática, a praxis é uma prática refletida, é uma prática que tem como finalidade a transformação da sociedade. Praxis, numa perspectiva sociológica e numa perspectiva da ciência denominada pedagogia, ela é uma ação política com a finalidade de transformar aquilo que está ao nosso redor. Sendo que o fundamento dessa ação sempre é a reflexão, sempre é a análise, sempre é a busca de tornar a educação um elemento fundamental no processo, ou digo, um elemento fundamental na sociedade humana. A política deve ser vista assim, como um bem comum de uma sociedade pela sua organização e o seu movimento. E esse movimento é um movimento em busca de uma dialética da praxis. Nesse sentido, que queremos dizer que essa dialética é um debate, é um diálogo crítico com a realidade. Quando você confronta elementos e você faz com que esses elementos dialoguem, essa dialogicidade com a realidade, com os fatos históricos, com os fenômenos, com o mundo social, que nós chamamos como um processo dialético de entender a realidade, esse processo é fundamental para que haja uma praxis educacional, uma praxis política e, assim, o mundo ser transformado. E, assim, nós percebemos que Bob e outros autores colocam o poder ao lado da política aqui entendida como praxis humanas. Ou seja, eles colocam exatamente aquilo que Marx indicou aqui, política e poder estão imbricados. Política, poder e educação são elementos que se imbricam e eles estão presentes em determinado contexto histórico com o objetivo, muitas vezes, de manutenção de uma estrutura social, de uma estrutura econômica, de uma estrutura política e o professor tem que ter isso muito bem na mente para que ele não seja um elemento de reprodução dos fatores ou da estrutura social. Nesse sentido, é preciso perceber, então, que precisamos compreender todo esse processo no qual a educação se faz presente. Todo esse processo econômico, todo esse processo social, todo esse processo político. Nesse sentido, quando nós olhamos esses elementos, precisamos ver que a transformação revolucionária de um modelo em direção ao outro resulta da luta de classes e, portanto, da ação humana coletivamente organizada, constituída por intervenções fundamentalmente políticas. Ou seja, essa transformação revolucionária da sociedade vem exatamente a partir de uma luta de classes. O que isso significa? Se você, como educador, se entende como pertencente a uma classe, a classe de professores que entende a importância da educação na sociedade, que não existe elemento mais revolucionário no mundo do que ensinar a criança a ler, interpretar texto e o mundo social. Se você faz parte dessa classe de pessoas que valoriza o processo ensino-aprendizagem e você faz isso com precisão, com cuidado e faz da sua sala de aula um local de aprendizado e um local de liberdade para os seus alunos, de desenvolvimento da individualidade dos seus alunos, todo esse processo que você desenvolve na sala de aula, ele é um processo revolucionário que transformará a sociedade na qual você pertence. é através do investimento nas crianças e na educação básica que a sociedade pode mudar. Quero aqui sugerir para vocês um filme e o filme é O Poço, ele está na Netflix, penso que talvez também no YouTube vai estar também, assista esse filme, esse filme ele faz uma análise crítica e apresenta o que é o mundo, o mundo extremamente consumista, ele mostra também as classes sociais, os grupos sociais nas quais, ou na qual a sociedade ela se estrutura e o final do filme apresenta exatamente a figura de um ente, de um personagem do filme que é apresentado como a esperança de uma mudança nessa estrutura verticalizada e cruel da sociedade na qual nós nos encontramos. Se você considera importante a educação, se você é meu aluno e minha aluna está no curso de pedagogia e você está pleno da certeza da importância da educação, então vamos pensar da seguinte maneira, você é um ser político, você é convidado a assumir uma postura positiva diante de todas as políticas públicas educacionais no nosso Brasil e esse envolvimento político tem a ver com uma formação adequada, ser um bom aluno e quando você estiver lá na sala de aula você se tornar o melhor professor fazendo o aluno não somente ler as letras ou os livros, mas ler o mundo social para transformá-lo. Essa é a nossa videoaula e na nossa próxima nós daremos continuidade aos nossos assuntos. Até a próxima aula, gente. Um abraço.